E aí, Tumão Boa, voltei! Trazendo mais um modelo de bead bag. Dessa vez é um modelinho mini, que tem duas opções de alça, essa menor ou essa maior concorrente. Lembretes, a lista de material fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal tem uma playlist completa só de bead bag, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vai embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram, se você fizer uma bolsinha igual a minha, posta-me, marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, vou utilizar quadradinho 8mm na cor âmbar, que é esse douradinho aqui. Lembrando que essa pedraria tem na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou utilizar também nalho 50mm. Cortei um pedaço de nalho, eu sempre gosto de cortar o nalho bem grande, nesse caso eu cortei pequeno, depois eu vou fazer uma demonstração. Em qualquer uma das pontas eu vou começar colocando 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Coloquei 3 quadradinhos aqui no meu fio da esquerda e eu vou utilizar mais um para cruzar. Passar o meu fio que está na esquerda por dentro do quadradinho para o lado direito. O meu fio que está na direita passa por dentro do meu quadradinho para o meu lado esquerdo. Vou juntar as pontinhas e puxar aqui para o final. Vai ficar assim ó, e aqui vai se formar uma florzinha. Observe que para fazer essa florzinha precisamos de 4 quadradinhos. Tá aqui. Então, a partir de agora eu vou começar a contar com esse quadradinho aqui da frente ó, que o meu nalho está saindo de dentro dele. Então, vou voltar para a ponta do nalho. Aqui eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda, coloco um quadradinho no meu fio da direita. E utilizo mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Formei mais uma florzinha. Tá aqui. Vou repetir o processo. Um quadradinho no fio da direita. Um quadradinho no fio da esquerda. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui no final se forma mais uma florzinha. Vou repetir o processo mais uma vez. Quadradinho no fio da esquerda, quadradinho no fio da direita. Mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fiz mais uma florzinha. Vai ficar assim. E eu vou supor que eu fiz a quantidade de florzinhas que eu preciso. E agora eu preciso virar o meu nalho. O que é virar? É mudar a direção. Então, agora eu preciso trazer o meu fio para a pedraria que vai estar aqui em cima. Então, o que acontece? Eu vou precisar voltar preenchendo essas florzinhas que eu já fiz. E elas estão direcionadas para o meu lado esquerdo. Então, quando eu preciso virar, eu preencho o fio que está do lado contrário. Então, o fio aqui de cima é o meu fio da esquerda. O meu fio aqui de baixo é o fio da direita. Então, ó, como eu quero virar para o lado esquerdo, é o fio da direita que eu vou preencher. Então, ó, aqui eu já tenho um quadradinho. Para cada florzinha eu preciso de quatro. Então, aqui eu vou colocar dois quadradinhos. Porque vai ficar um, dois, três. E o quarto quadradinho eu vou cruzar mais uma pedraria. Então, tá aqui. Eu vou cruzar os fios. Passo para um lado e para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, o meu nalho já muda de direção. E agora está saindo, ó, nesse quadradinho aqui de cima. Eu preciso virar o meu nalho mais uma vez para ele vir aqui para a direção da esquerda. Então, como eu quero virar para a esquerda, no meu fio da direita eu vou colocar dois quadradinhos. Então, um, dois, com mais um que eu já tenho aqui em cima, três. E o quarto eu passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha trama já virou de lado e veio para o lado esquerdo, que era o lado que eu queria. Nesse momento eu gosto de virar a minha trama, ó, trazer ela para o meu lado direito. Eu gosto de virar. Porque agora eu vou precisar passar com o meu fio aqui por dentro. Então, ó, tá assim. O meu fio da direita, ele vai passar, ó, pela pedraria lateral. Veja que ele tá saindo desse quadradinho. Ele passa, ó, por dentro do quadradinho ao lado. Vou puxar. No fio da esquerda, que é o fio que tá aqui em cima, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já formei, ó, mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho que está a sua lateral. Vou puxar. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou supor que o meu nalho está acabando e eu preciso arrematar. Então, o meu nalho está saindo, ó, desse quadradinho aqui em cima. Eu vou passar o da direita no quadradinho aqui de baixo. Vou puxar. O fio aqui de cima eu passo no quadradinho em cima. Eu venho passando por dentro dos quadradinhos até juntar as pontas do nalho. Então, ó, no quadradinho aqui na lateral. Puxo. Juntei aqui, ó, as pontas do meu nalho, tá vendo? Agora, eu vou colocar um fio na frente do outro e vou dar um nó duplo. Vou girar esse fio, ó, duas vezes por dentro da argolinha. Então, uma, duas vezes. E agora, eu vou puxar. Puxo. Puxo. Vou dar mais um nó. Agora, é simples. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. O meu nozinho tá bem aqui. Agora, eu vou pegar a ponta do meu fio e vou passar por dentro desse quadradinho lateral. E eu vou puxar pra o meu nozinho se esconder dentro da pedraria. Então, ó. Vou pegar a outra ponta do nalho e passar no quadradinho aqui na lateral. E vou puxar. Quando eu puxo, o meu nozinho se esconde dentro da pedraria. E agora, eu vou pegar o fio que sobrou e vou passando, ó, por dentro de mais alguns quadradinhos antes de cortar o fio. Então, passei aqui, ó. Vou passar aqui embaixo. Você sempre vem passando o fio e escondendo o nó na parte da trama que você já fez. Nunca faça o nozinho aqui na parte de fora, nas pedrarias que ficam para o lado de fora. Então, ó. Vem passando o meu fio. Faço de um lado e faço do outro. Tá aqui. Passei por dentro de uma. Vou passar por uma aqui no meio. Deixa eu levantar. Puxo. E eu já posso vir e cortar o excesso do meu nalho. Então, vou cortar aqui de um lado e do outro. Vai ficar assim. E pra fazer a emenda é bem simples. Já cortei aqui um pedaço de nalho. Vou utilizar, ó, esses dois quadradinhos que estão lado a lado. Então, vou pegar o meu fio, passo aqui por dentro de um. E passo por dentro do outro, do que tá na lateral. Puxo. Vai ficar assim. Veja que o meu fio da direita já tá preenchido com a pedraria lateral aqui. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Aqui, ó, eu formo mais uma florzinha. Meu fio da direita, ele passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, eu vou precisar virar a minha trama novamente. Como eu quero virar para o meu lado esquerdo, no meu lado direito, eu coloco um quadradinho. Que vai formar três, ó. Um, dois, três. E mais um, o quarto quadradinho, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Meu fio, ó, está saindo na pedraria aqui de cima. E eu preciso virar novamente. Então, eu vou colocar dois quadradinhos no fio da direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo, ó. Minha trama já virou. Então, aqui eu gosto de virar a minha trama. E repito o processo. O fio da direita vem sempre passando, ó, por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Para esse modelo, eu fiz uma trama que tem dez florzinhas aqui na largura. E tem dezessete florzinhas aqui no comprimento. Agora, eu vou contar sete florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, eu vou quebrar a minha manta. Então, ó. Eu venho empurrando o quadradinho. E levantando ela. Então, ó. Fiz isso de um lado. Agora, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma quininha de noventa graus. Agora, eu vou vir aqui e vou contar três quadradinhos. Um, dois, três. E vou quebrar aqui a minha manta novamente. Então, ó. E vai ficar assim, ó. Três florzinhas no fundo. Vai ficar sete florzinhas na frente. E sete florzinhas atrás. Olha como vai ficar. Tá vendo? Agora, a gente vai fechar a lateral. Para a lateral da bolsa, eu já cortei um pedaço de nalho bem generoso. Vou começar utilizando esses dois quadradinhos, ó. Aqui da quina da minha bolsa. Um quadradinho do fundo. Um quadradinho da lateral. Então, ó. Vou pegar o meu nalho. Vou passar por dentro desses dois quadradinhos. Passar aqui, ó. Passei no fundo. E vou passar aqui no quadradinho da lateral. E vou puxar. Aqui, no meu fio que tá aqui em cima, ó. Que é o fio da esquerda. Eu vou colocar um quadradinho. E mais um para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Quando eu puxo, se forma uma florzinha. Então, temos a primeira florzinha. O meu fio que tá aqui embaixo. Que é o meu fio da direita. Passa por dentro, ó. Do quadradinho do meio. Aqui do fundo da minha bolsa. Então, puxo. Deixa eu juntar as pontas aqui. Para alinhar. Tá certo? Vou ajeitar aqui. Pronto. E o meu fio da esquerda, que é o fio que tá aqui em cima. Recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Formo mais uma florzinha. Agora, o meu fio da direita, que é o fio que tá aqui embaixo. Vai passar por dentro desse quadradinho de baixo. E desse quadradinho lateral. Então, passei por dentro de um. E vou passar por dentro do segundo. Vou puxar. Com isso, minha florzinha vai ter três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Só preciso do quarto. Então, eu vou cruzar. Vou puxar. E já fiz a primeira fileira da minha lateral. O meu fio da direita, ó. Tá saindo bem aqui. Ele passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. E agora, o meu fio da direita, ele recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Vou puxar. Vou puxar. E vou cruzar aqui os fios. Vou trocar de mão. Quando eu puxo, ó. Fica assim. Já fiz mais uma florzinha. Fio da direita, que é o fio que tá saindo aqui embaixo. Passa por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. O fio da esquerda, que é o fio aqui de cima, recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. O meu fio da direita, que é o fio de baixo, passa por dentro do quadradinho lateral. E desse quadradinho aqui do lado. Agora, a minha florzinha tem três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Então, vou precisar só de mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. O fio da esquerda, que é o fio que tá aqui. Vai passar por dentro desse quadradinho lateral. E no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. O fio da direita, que é o fio que tá aqui embaixo, passa por dentro da pedraria lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo e faço mais uma florzinha. Fio da direita, que é o fio aqui embaixo, por dentro do quadradinho lateral. E por dentro, ó. Do quadradinho da parte de trás da bolsa. Puxo. Deixa eu ajeitar meu nalho. Quando eu puxo, ó. Agora, minha florzinha tem três quadradinhos. Um, dois, três. Então, só vou precisar de um. E vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo até o final. E vou arrematar como eu já ensinei. Lembrando de nunca arrematar nessas pedrarias que ficam na parte de fora. Para a alça, eu fiz uma manta de três quadradinhos de largura e quatorze quadradinhos de comprimento. Agora, eu vou pegar a primeira fileirinha de quadradinho e vou quebrar a minha manta. Vai ficar assim, ó. E vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Pronto. Vai ficar assim, ó. Um tubinho. Só um lado aberto. E os outros três lados, ó. Fechado. Agora, eu vou fechar esse lado. Junto com vocês. O meu nalho está saindo bem aqui, ó. Nesse quadradinho da lateral. No meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo. Eu vou colocar um quadradinho. Vou passar o meu fio da direita por dentro desse quadradinho lateral. O quadradinho oposto, ó. Meu fio está saindo desse lado. Meu fio está saindo desse lado. Eu passo no quadradinho da frente. Vou puxar. Já fechei aqui embaixo. Agora, eu vou pegar um quadradinho e vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já fiz, ó. A minha primeira florzinha. O fio da direita passa por dentro do quadradinho do lado. Fio da esquerda passa por dentro do quadradinho do lado esquerdo. E agora, eu utilizo um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. O que eu venho fazendo, ó. Veja que o meu nalho está saindo do quadradinho aqui do meio. O que eu venho fazendo é o fio que está saindo do lado direito, eu passo, ó, no quadradinho da frente. Meu fio está saindo nesse. Passo no quadradinho da frente e que está aqui na lateral, ó. Passo o fio por dentro. Puxo. O fio da esquerda, eu faço o mesmo processo. Ele está saindo de dentro desse quadradinho do meio. E eu passo o fio, ó, por dentro do quadradinho lateral. Puxo e agora eu utilizo um quadradinho para cruzar. Então, ó, passo o fio de um lado para o outro. Deixa eu pegar aqui. Cruzo e puxo. Formei mais uma florzinha. Vou continuar repetindo o processo. O fio da direita passa na pedraria lateral. Fio da esquerda passa na pedraria lateral. Puxo e agora eu utilizo um quadradinho para cruzar. Puxo. Eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Fiz a lateral da bolsa e trouxe os meus nalhos para o quadradinho aqui do meio. Agora, eu vou fechar a lateral. Já cortei aqui um pedaço de nalho. E para isso, eu vou utilizar os três quadradinhos aqui de cima. Então, eu vou passar o meu nalho aqui por dentro dele. Passo reto, ó, tá vendo? De um lado para o outro. Vou puxar. Agora, eu vou colocar um quadradinho e vou cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar aqui as duas pontinhas e vou puxar. Quando eu puxo, ó, vai se formar uma florzinha. Puxei. Ó. Aqui em cima formou uma florzinha, olha. Tá vendo? Agora, eu vou voltar para a lateral. O meu fio que está na direita vai passar por dentro desse quadradinho lateral. O primeiro quadradinho aqui de cima, que fica do ladinho da bolsa. Então, eu vou passar aqui por dentro dele. De cima para baixo. Deixa eu tirar aqui. Puxo. Mesma coisa, fio da esquerda. Vai passar no quadradinho aqui da esquerda, ó. De cima para baixo. O primeiro quadradinho aqui, ó. De cima para baixo. Deixa eu puxar também meu fio. Pronto. E vai ficar assim, ó. Os fios estão cruzando no quadradinho aqui do meio. E eu passei eles por dentro, ó. Dos quadradinhos aqui na lateral. Olha onde eles estão saindo, tá vendo? Agora, eu vou colocar mais um quadradinho aqui para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vai ficar assim, ó. Os meus fios cruzaram no quadradinho aqui do meio. E eu passei no quadradinho do lado direito. No quadradinho do lado esquerdo. Agora, eu vou colocar um quadradinho. E vou cruzar os meus fios. Vou puxar. E quando eu puxo, eu vou formar uma florzinha aqui na lateral. Observe aqui, ó. Esse circulozinho de pedraria. Quando eu puxo, ó. Forma uma florzinha aqui na lateral. Tá vendo? Agora, eu vou repetir o processo. O fio que está na minha direita, passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. Vou pegar a tesoura aqui. E vou levantar o meu fio. Puxo. Mesma coisa com o fio da esquerda. Tá saindo, ó. Do quadradinho aqui do meio. E eu passo por dentro do quadradinho aqui na lateral. Puxo. E agora, vou colocar um quadradinho para cruzar. Passo o fio aqui de um lado. Para o outro. E puxo. Ó. Aqui na lateral vai ficar duas argolinhas. Observe o nalho, ó. Uma argolinha aqui em cima. E uma argolinha aqui embaixo. Quando eu puxar o meu fio, vai se formar duas florzinhas, ó. Vou puxar. E se forma duas florzinhas aqui na lateral. Então, aqui, ó. Do ladinho, a gente quebra a nossa manta. Arrumando. Ó. E a nossa lateralzinha vai ficar assim. Com duas florzinhas. Agora, eu vou colocar esse elozinho de bolsa. Eu vou passar o meu fio aqui da direita. Por dentro, ó. Do quadradinho aqui na lateral. Veja que meu fio está saindo aqui do meio. Vou passar no quadradinho da lateral. Puxo. Mesma coisa o meu fio da esquerda. Eu passo por dentro do quadradinho aqui na lateral. Vou pegar a minha tesoura e vou levantar o meu fio. Pronto. Ficou assim. Agora, os meus fios estão saindo, ó. Dos quadradinhos aqui na lateral. Eu vou pegar esse elozinho de bolsa. Vou passar o meu fio da direita de baixo pra cima por dentro dele. Deixa eu ajeitar aqui. Por dentro dele. E eu vou voltar por dentro do quadradinho, ó. Que meu fio está saindo. Então, ó. Fio da direita volta por dentro do quadradinho do lado direito, ó. Por dentro do quadradinho que o fio já está saindo. Então, volta. Com isso, forma um elo. Aqui, ó. Forma uma argolinha. Tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. O fio da esquerda passa de baixo pra cima. Por dentro desse elo. E eu vou voltar o meu fio por dentro, ó. Do quadradinho lateral que ele já está saindo de dentro. Então, ó. Eu passo aqui de baixo. Para cima. E vou puxar, ó. Agora, eu formei dois elos para prender esse fechozinho, ó. Para pendurar a alça. Para prender a alça. Então, quando eu puxo, fica assim. Tá vendo? Agora, eu vou juntar as pontas do meu nalho. Então, eu vou pegar um dos fios. E eu vou cruzar para o outro lado. Cruzo, ó. Já está bem aqui, ó. Ponta com ponta. Agora, eu vou dar um nozinho duplo. Como eu já ensinei. Dou duas voltinhas. Uma. Duas. E agora, eu vou puxar bem. Para apertar tudo isso. Então, puxei, ó. E fechou toda a minha lateral. Quando eu puxo, ó. Junta tudo aqui na lateral. Agora, eu vou dar mais um nozinho simples. Puxo. E vou esconder o meu nó. Que está bem aqui. Como eu já ensinei. A minha bolsa ficou assim. Olha as laterais como fica. Fica umas florzinhas aqui na lateral, ó. O elozinho aqui para prender a alça. Aqui na frente, ó. Ela fica afunilando. E veja. Aqui no meio, ela fica uma florzinha aqui de um lado. E uma florzinha aqui do outro. Essas florzinhas vai ser onde vai encaixar a nossa alça. Que também, ó. Forma um tubinho com uma florzinha. Então, para começar. O meu nó já está saindo do quadradinho aqui do meio. Então, para começar. Eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. E vou vir aqui para o meu tubinho, ó. Vou passar o meu fio nesse quadradinho aqui de baixo. O meu fio da direita. Que já está, ó. Com um quadradinho nele. Vou puxar. E agora, eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Mas, dá. Como é que a gente sabe? Esse processo, a gente vai vir fazendo florzinhas. Então, ó. Como o meu fio está saindo desse quadradinho aqui do meio. Eu tenho um quadradinho. Coloquei um quadradinho no fio da direita. Dois quadradinhos. Passei o meu fio no quadradinho aqui de baixo. Três quadradinhos. Para cada florzinha, eu preciso de quatro. Como só está faltando um. Eu vou cruzar os meus fios. Então, passo o fio de um lado para o outro. Com isso, ó. Eu já fiz uma florzinha aqui embaixo. Tá vendo? Qual o próximo passo? É utilizar a segunda florzinha. O segundo quadradinho da florzinha aqui de baixo. E o segundo quadradinho aqui da minha alça. Então, o que eu vou fazer? O fio que está saindo aqui embaixo. Eu vou passar, ó. Por dentro do quadradinho lateral da florzinha que está na minha bolsa. Então, ó. Passo aqui de um lado para o outro. Por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Puxo. Vai ficar assim. Mesmo processo eu vou fazer com o fio que está bem aqui do outro lado. Deixa eu ajeitar. Vai ficar assim. Eu vou pegar o meu fio e vou passar por dentro do quadradinho lateral aqui no meu tubinho. Então, passo aqui de um lado. Deixa eu ajeitar meu fio. Passo de um lado para o outro. Vou puxar. Com isso, o meu quadradinho, a minha florzinha vai ter três quadradinhos. Um, dois, três. O quarto eu vou cruzar. Então, eu vou passar o fio de um lado para o outro. E vou puxar. Quando eu puxo, ó. Eu formo uma florzinha aqui na lateral. Tá vendo? Então, eu vou repetir o processo aqui em cima. Veja, ó. Que meu fio está saindo bem aqui no quadradinho lateral. E eu vou passar eles, ó. Por dentro dos quadradinhos que estão ao lado. Então, o fio da direita que está aqui embaixo. Passa por dentro, ó. Do quadradinho do meio. Aqui da lateral da minha bolsa. Passar aqui de um lado para o outro. Deixa eu pegar a tesoura e puxar meu fio. Passo, vou puxar. E o fio que está na minha esquerda, ó. Passa por dentro do quadradinho do meio. Aqui da minha alça, ó. Tá vendo? Com isso, a minha florzinha, ela vai ter três quadradinhos, ó. Preste atenção. Um, dois, três. E agora, eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Esse processo, ele é basicamente fazer quatro florzinhas. Só que emendando o tubinho com a florzinha aqui da lateral da nossa bolsa. Então, puxei, ó. Quando eu puxo aqui meu fio. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó, quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha aqui na lateral. Então, vou virar de novo aqui, ó. A minha trama. E agora, eu vou passar o meu fio da direita no quadradinho aqui embaixo. Ó, o quadradinho embaixo da bolsa. Saí aqui do outro lado. Vou passar por dentro, ó, do quadradinho lateral. A última florzinha vai ser só para unir, ó. Os quadradinhos que a gente já passou. Então, ó. Vou passar aqui por dentro. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. E vou passar por dentro do quadradinho, ó. Aqui do meio da minha alça. Passo. Venho aqui para o outro lado. Com isso, eu juntei as duas pontas do nalho. E aqui, eu já posso dar um nozinho duplo. E puxar bem para unir a minha trama com a minha alça. Então, ó. Vai ficar assim, ó. Bem durinho aqui do lado. E bem durinho aqui do outro. Tá vendo que ficou uma coisa só, ó. Tanto de um lado, quanto aqui dentro. Como na outra lateral, ó. E como na frente. Formamos um tubinho. Então, aqui, eu vou dar mais um nozinho. E vou esconder o meu nó dentro da pedraria. Já escondi meu nozinho e cortei o excesso do nalho. Voltei para fazer o outro lado junto com vocês. Observem, ó. Que aqui no meio da nossa bolsa. Tem uma florzinha. Que a gente fez quando a gente fechou a lateral da nossa bolsa. Então, ó. A gente criou uma florzinha aqui dentro. Mesma coisa. Mesmo formato. Tem o tubinho que é a nossa alça, ó. Ele é uma florzinha. Então, como os dois tem a mesma forma. A gente vai só unir um tubinho ao outro, ó. Então, o que acontece? O meu fio de nalho está saindo aqui. No quadradinho aqui do meio, ó. Da minha bolsa. Então, esse quadradinho já vai contar como uma pedraria para a minha florzinha. Que precisa de quatro. No fio da direita, eu vou colocar um quadradinho. Como essa, o meu fio está saindo na pedraria aqui de trás. Então, a pedraria do tubinho que eu vou utilizar vai ser o quadradinho aqui de trás, ó. Então, o meu fio que está aqui na direita. Que eu já coloquei um quadradinho. Eu vou passar por dentro, ó. Do quadradinho de trás. O daqui do meio. Da minha alça. Com isso, a minha florzinha já vai ter três pedrarias. Que é uma que está saindo aqui de dentro, que é a da bolsa. Uma que eu coloquei no meu fio da direita. E três. E a outra é a que é a da minha alça. Então, com isso, ó. Eu tenho três pedrarias. E eu preciso de quatro. Então, para fechar a primeira florzinha, eu vou vir e vou cruzar um quadradinho. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. Veja que eu vou formar uma florzinha aqui, ó. Puxo e formei uma florzinha. Agora, o meu fio que está na minha direita, ele vai passar, ó. No quadradinho da lateral. Então, vou vir aqui. E vou passar, ó. Por dentro do quadradinho da florzinha, ó. Aqui na lateral. Como eu já falei, eu utilizei primeiro o quadradinho de dentro da bolsa. Agora, eu vou utilizar o quadradinho aqui na lateral. Deixa eu ajeitar aqui o furinho. Pronto. Passei, ó. No quadradinho lateral. Tá vendo? Utilizei o quadradinho de dentro. Agora, eu vou utilizar o quadradinho da lateral. Mesma coisa com o fio aqui de cima, ó. Que está saindo aqui nesse quadradinho do ladinho. Ele vai passar, ó. Por dentro do quadradinho lateral. Aqui da minha alça. Puxo. Com isso, ó. A minha florzinha já vai ter três quadradinhos. Um da alça. Um que eu cruzei. E outro, o que está aqui na minha bolsa. Então, eu preciso de um quarto que eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E quando eu puxo, eu formo, ó. Uma florzinha aqui na lateral. Tá vendo? Que a gente já está fechando, unindo a alça com a bolsa. Então, o fio que está aqui embaixo. Ele agora vai passar por dentro do quadradinho aqui da frente, ó. Veja. Meu nalho está saindo no quadradinho aqui na lateral. O fio da direita passa no quadradinho do meio aqui, ó. Da minha bolsa. Passa de um lado para o outro. O fio que está aqui em cima. Que é o fio da esquerda. Passa por dentro do quadradinho da alça, ó. O quadradinho do meio. Puxo. Com isso, a minha florzinha vai ter três pedrarias. Uma, duas, três. A quarta eu vou cruzar. Eu vou passar o fio de um lado para o outro, por dentro do quadradinho. E vou puxar, ó. Quando eu puxo, eu já formo um quadradinho aqui na lateral. Mesmo processo eu vou fazer, ó. Aqui. Aqui, a minha florzinha já está pronta. Só que ela fica soltinha, tá vendo? Então, agora eu vou só passar os meus fios para unir. Então, o fio que está aqui embaixo, eu passo na pedraria lateral. Ó. Da bolsa. Depois, eu passo na pedraria aqui do ladinho. E eu vou unir as pontas para dar um nó. Deixa eu ajeitar aqui. E aí. Vou passar no quadradinho aqui de cima da minha alça. Até juntar aqui, ó. Os meus fios. Agora, eu vou dar um nó duplo. E eu vou puxar com bastante força. Com isso, ó. Eu já uni a minha alça na minha bolsa. Agora, é só dar mais um nozinho. E esconder o nó, como eu já ensinei. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer a tampa da minha bolsa. Então, eu vou vir aqui, ó. Para a lateral. E eu vou contar um, dois quadradinhos. Vou deixar um, dois, três, quatro quadradinhos aqui no meio. Que eu vou utilizar. E eu vou esquecer, ó. Dois quadradinhos de um lado. E dois quadradinhos do outro. Então, um, dois, três. Eu vou entrar aqui com o meu fio, ó. No terceiro quadradinho. Um, passo de um lado para o outro. Agora, no meu fio da esquerda. Eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas. E vou puxar até o final. Vai ficar assim, ó. Fiz a primeira florzinha. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. O fio da direita passa no quadradinho lateral. E agora, ó. Chegamos ao final. E eu vou virar a minha trama. Então, no fio da direita, eu coloco um quadradinho. E mais um para cruzar. Então, ó. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo. Deixa eu ajeitar aqui o nozinho. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Então, ó. Agora, o meu fio da direita, que está desse lado. Vai receber dois quadradinhos. Um. Dois. E eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. O fio da direita, ele vai passar por dentro. Do quadradinho. Aqui na lateral. Então, vai ficar assim. Passa no quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe um quadradinho. E mais um. Para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. E já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. E aqui na minha tampa, ficaram quatro quadradinhos. Por sete. Aqui, ó. Eu vou passar por dentro da minha alça. Vou dobrar aqui, ó. E vai ficar assim. De cima. De frente. E aqui na lateral. Agora, eu tenho a opção de utilizar essa alcinha menor. Ou vir e prender aqui na lateral, ó. Uma corrente. Então, é só passar o mosquetão de um lado. Do outro. E eu tenho uma alça maior. Olha que linda que ficou esse modelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.